E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos fazer o sorteio aqui, toma. E o vencedor foi o rei do brega. Rei do brega. Primeiro sorteio que ele ganha. Manda, steam, tenha e steam, guarde aqui. Aí, Clã, cupom sonho, 40% de bônus. Sem doleta, vai virar 140 e bora. Vamos lá, Clã, cadê? Ó, 3, para abrir, para começar, ó. Eita, essa roletinha aqui bufa. Caralho, beitou duas, mano. Pronto, parei, parei, parei. Vamos garantir uma caixa covert para ele. Uma covertzinha. Ok, uma M4, living color. Agora, nós vamos atrás da luva. Pode ser essa luvinha aqui mesmo, mano. Seis dólares. Mano, seis por cento. Paga. Então paga. Então paga. Então paga. Então paga. Então paga. Porque esse aqui é CS Gonete, pô. Cupom sonho. Cupom sonho. Pronto. Já estamos de luva. Já estamos de... Ah, vai ter que ser. De bananão. Bananão e luva. Bananão e luva. Coisa boa. Agora, o que a gente vai fazer? Abre tudo de caixa Easy Knife? Hum, carai. Calma, velho. Eu vou esquipar. Até 70 dólares com 0,5%. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou provébile. 61, 17, 29, 60, 15, 65. E agora a gente vai fazer 7 tiros de 10 dólares. 7 tiros de 10 dólares. 10.58. Bora. 1. Bora, cliente. Eu acho que é 7%, mano. É. Eu tô pensando em dar um tilhambasso aqui, velho. Mas eu tô com um pouco de receio. 61. 84. Teve um 84 já. A bananona chega. Faz 2 de 20, Saulão. 2 de 20 doll. Vocês acham que é agude? 2 tiros de 20 doll. Ou 4 de 10, mano. 1 de 4. Vamos, vamos. Vamos, 4 de... Ah, pra quê? Pra que 20 doll, pô? Pra que 20 doll se a gente pode ganhar com 10? Pra que 20 doll, velho? Pra que 20 doll? 10 doll a gente pega. Ah lá, a gente depositou 100 dólares pra ele. Estamos saindo com uma faca de 100, uma luva de 60 e uma 5-7 de 5. Tá maluco aí? Isso é CSIgonete, cupom sonho. E olha só, a gente pegava com 1.2%. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Ó, a luvinha aqui, ó. Você vai ter que ficar solicitando ela até ela vir, hein? Até ela vir aqui, você vai solicitando. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir 10 caixas covert. Covert não. É, Asimov Mini. Vou abrir 20, vou abrir 20. 20. 20. Dá pra abrir até mais uma, 30. Ó, chegou a faquinha dele. Chegou a faquinha dele, coisa boa, coisa linda. Ó, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma caixa covert pra aumentar o profit dele. Tome. Hum... Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Podia ser melhor, claro. Mas tá bom. Ó, irmão, uma alp-pau, Patu. Pegamos a banana e a alp-pau. Uma alp-pau, Patu. Valeu, valeu, valeu. Velho, dá pra sonhar em algo assim, ó. Um Titan. Pra ele colar no pau. Na pau. Na alp-pau. Ah, não deu. Não deu, não deu, não deu. Foi longo. É colar na alp-pau, pô. Ia ficar legal no scope, tá ligado? Mas tá lá. Ó, mano. Mano, ainda tem a luvinha pra tu pegar aqui, ó. Que tu vai solicitando ela. Até ela vir. Uma hora ela vai vir. Aí tu solicita. Show? Então ganhamos uma faca, uma luva, uma alp e uma 5-7. Pô, foi muito bom. Só a faca já pagou o depósito, tá ligado? Só a faquinha já pagou o depósito. A alp e a 5-7 e a luva ainda. Ele não tinha faca nem luva. Na verdade, ele não tinha nem skin, né, direito. Ele tinha aqui de skin mesmo, da horinha. Uma tech nine. E o resto que ele deve ter ganhado jogando mesmo. Isso aqui é tudo drop de depois de jogo, tá ligado? E essa bison aqui? Agora ele tá de faca, luva, 5-7 e alp. Ah, velho. CSGO.net, cupom SONHO. 40% de bônus no seu depósito. Alp e pau, Pato. Pegamos a banana e alp e pau. I can't hear you before. Alp e pau, Pato. É, ele dá pra sonhar em algo assim, ó. Em Titan. Ele ficou lá no pau. Peguei, mano. Isso só porque eu tava testando ele. Bom, bom, bom. Ficou bom, ficou bom, ficou bom. Pô, eu vou seguir o UFC do Saulo, mano. Não tem mais que trabalhar na palha, cara. Seu filho triunfou. Ele é o sucesso. Não tem mais que trabalhar na palha, cara. Seu filho triunfou. Ele é o sucesso. Não tem mais que trabalhar na palha, cara. Seu filho triunfou. Ele é o sucesso. Esse ficou bom. Esse ficou muito bom. Caralho, é criativo, mané. É criativo. É criativo ele. Aí, ó. Já segue lá, pô. Já segue lá. Já segue lá, velho. Você pegou justamente... Na moral, irmão. Tu pegou justamente a foto que eu falei que eu fiquei parecendo um ovo. E colocou de foto do perfil, mané. Fã clube do Saulinho. Obrigado por cada momento calvinho e um ovo. Olha que eu peguei... O motoboy pegou assim. Eu peguei embaixo. Cheio de calde em quente. Velho. Você estira do contexto tudo, mano. Isso que não dá. Olha que eu peguei... O motoboy pegou assim. Eu peguei embaixo. Cheio de calde em quente. Aí, acabou. Velho, eu tava falando do... Lá, ele. Porra, clube do... Eu tava falando do caldinho que veio... O caldinho de feijão, pô. E a tampa do pote saiu. E aí o motoboy me entregou na sacolinha plástica, pô. Aí na hora que eu... Porra, porra. Não dá pra falar, caralho. Tá ligado? E eu ainda mudei pra caldinho de feijão. Porque o caldinho, na real, era de mandioca. Só que como é que eu falo? Como é que eu falo? O caldinho... O motoboy me deu o caldinho de mandioca vazando dentro do saco. E mandou eu pegar embaixo do saco o negócio quente fervendo na mão. Porra, aí é foda. Eu menti. Não era o de feijão. Era o de mandioca. Tá ligado? Aí fica complicada a situação, pô. Tá ligado? É foda, é foda, é foda. E aí E aí E aí E aí E aí